Salve, salve galera, salve rapaziada, e aí, como é que cês estão? Tô por cá viu, Samuca Vlogs, vamos agora iniciar mais um vídeo pro canal aí Trazendo aí um vídeo top pra vocês hoje, você que não é inscrito no canal Se inscreva, deixe seu like, compartilhe com a galera E siga meu Instagram também, tá me esquecendo de falar já Siga meu Instagram, samuca.vlogs E segue lá no dia a dia, posto tudo por lá, entendeu galera? E hoje eu vou estar trazendo poema pra chamar a zaiada aí Siga aí, é, confira o canal, o vídeo todo Confira todo o vídeo aí e vambora, beleza? É isso, bora pro vídeo É isso aí galera, então bora aqui pro poema Igual eu disse aí, nos stories aí, quem segue nos stories E hoje sendo, eu não sou nenhum tipo de poeta Então se ficar muito bom, me desculpa aí, beleza? O poema aí é pra galera aí que saiba viajar, deixe sua coroa em casa E é mais ou menos assim, viu? Aí minha coroa, eu sei que essa vida que sigo Não é a vida que a senhora quis pra mim Mas infelizmente pra senhora, infelizmente pra mim Meu coração quis assim Ao ouvir a primeira vez o rompo do brutal Meu coração se apaixonou E disse, minha vida é caminhão Não que eu esteja feliz Ou está te deixando triste Mas pegar no volante Rodar várias noites Virou minha maior alegria Desculpa te deixar preocupada Sei que não era isso que a senhora queria Mas a estrada me chama As cargas são minha melhor companhia Seguro a noite acordado e ainda um bocado do dia Raramente fecho os olhos Mas é tudo minha alegria Desculpa minha coroa Por não seguir o que a senhora queria Mas sei que assente orgulho de mim Por eu estar seguindo meu destino Por estar trilhando esse caminho Pois eu já não sei mais um menino As rodovias, às vezes é valente Mas Deus está a me guardar Eu confio que meu Deus sempre me protegerá A senhora intercede daí E eu agradeço de carro Desculpa minha coroa Mas esse sonho eu não vou abandonar Aqui é meu peito que pulsa Aqui é pura emoção Adrenalina muito alta A estrada é minha paixão Coroa olhe por mim Pra que eu possa te visitar Pois na estrada dessa vida Só tenho a certeza da ida Mas nunca a certeza de voltar Beleza minha galera Esse foi o poema aí Especial pra sua afrezada aí Que sai E deixa Deixa a sua coroa em casa aí Beleza Se você gostou do poema Se inscreva Se inscreva no canal Se você for novo Deixa um like aí Pra nos ajudar E compartilha com a galera O poema aí Beleza Fiquem todos com Deus aí Pense bem Vem de sempre Sua coroa ficou em casa Dirija com a prudência A vontade da gravar as costuras dela Beleza Fique com Deus Fui Fique com Deus